Contei com Deus e nunca a sorte Bati de frente com a morte Nunca foi perreco, o foco é contar malote Nunca foi perreco, o foco é contar janote Hoje é só bandida top Hoje é só contar malote Ei, Labela, não são maior que um shopping Ei, Labela, não são maior que um shopping Hoje é só carrimoto, pede até pra tirar foto E se engravidar, claro que ganhou na loto Ela quer os cara rico, empresário bem sucedido E no passado nunca sofreu comigo Filha da puta, claro que eu não nasci rico Filha da puta, claro que eu não nasci rico Eu vim de lá, eu sou raiz, tá ligado? Fechadão com a favela, fechadão com o borrão E vamos que vamos Eu vim de lá da favela, entre becos e viela Mato e morro por ela, pois nasci e foi dentro dela Eu vim de lá da favela, entre becos e viela Mato e morro por ela Foi no baile de favela Que eu vi pra te virar cadela, tipo Mandela Foi no baile de favela Que eu vi pra te virar cadela, tipo Mandela Hoje eu tenho a condição, foi várias opção Vira cabeleireiro, até vira ladrão Usa a mente por uma composição Por uma composição O crime não é bom não No crime eu conto tanto Cabeleireiro pelo trampo Hoje eu compõe o encanto No Youtube caso de encanto Hoje eu compõe o encanto No Youtube caso de encanto Isso daí é a condição da minha vida Sabe por quê? Primeiramente foi a Deus E segundo a minha família Por isso eu vou mandar no refrão Então, então Contei com Deus e não cazote 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 E não cazote Contei com Deus 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 e não cazote